Chegamos para mais uma edição do Top 5, melhores aplicativos da semana para o teu smartphone Android. Vem comigo conferir essa lista que está, brothers. Muito boa hoje. E lembre-se, no final deste vídeo, você desce lá nos comentários e diga para mim qual aplicativo você mais gostou aqui de hoje. Tranquilo? E também, é claro, se você quiser recomendar algum aplicativo que você goste, você acha que deva estar nesta lista, comenta lá o nome do aplicativo que eu quero saber. Combinado? Então, já era. Vamos começar aqui, então, pessoal, com o primeiro aplicativo de hoje. Bom, eu estou falando aqui do teclado de EIA, um teclado que usa inteligência artificial. No chat, por exemplo, que você esteja lá, como, por exemplo, no WhatsApp. Vamos colocar aqui, todo mundo usa o WhatsApp, né? Você está lá digitando, escrevendo o seu texto lá como mensagem. Ele tem recursos que utilizam inteligência artificial, que é capaz, olha só, de correção de gramática daquele texto que você escreveu ali. Se você escreveu alguma coisa errada, fora dos padrões de gramática, ele vai corrigir aqui e deixar o seu texto com ponto, com vírgula, com espaço no local que tem que ser. Bem legal. Ele também tem o alterador de tom, que ele pode modificar essa frase aí para um outro tom, que fica muito legal também. Às vezes, um outro pensamento, mas com as mesmas palavras ali da frase. Enfim, ele tem várias opções aqui no campo de chat, de texto ali, para você estar modificando aqui com inteligência artificial. Bem bacana mesmo, pessoal. O próximo app, senhoras e senhores, meninos e meninas, se chama InVideo, que é esse aplicativo aí que eu estou te mostrando na Play Store. InVideo AI, ou seja, ele também utiliza inteligência artificial. Trata-se de um aplicativo que você pode criar um vídeo. É, você descreve neste campo como você queria um vídeo. Como, por exemplo, eu quero um vídeo tutorial de como usar o celular de forma profissional. Então, eu descrevo aqui, coloco ali o textinho, e ele vai gerar para mim aqui um vídeo em cima do que eu escrevi ali. Olha que bacana. Você pode criar, brothers, conteúdos para as redes sociais fazendo isso aí. Eu já vi muita gente criando vídeo, utilizando inteligência artificial e publicando no YouTube e outras plataformas aí de vídeos. Fica bem legal, até digo para vocês. Olá, pessoal. Se o seu celular parece mais uma distração das redes sociais, você está perdendo um grande aliado para a produtividade. Vamos mudar isso. Primeiro, organize seus aplicativos. Mantenha os apps de trabalho na tela inicial. Bem interessante, é um aplicativo para ser pesquisado. Vamos para o próximo. Já que estamos falando de inteligência artificial, os dois primeiros apps foram de inteligência artificial, então o terceiro também eu vou mandar ser de inteligência artificial. Manda aí, é esse aplicativo aí que eu estou te mostrando na Google Play Store, que é o Voice AI. Esse aplicativo, ele converte texto em fala, exatamente. Mas em fala de quem, Márcio? De pessoas famosas. É isso mesmo. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui um texto, tá? Coloca ali o textinho, ok? E aqui, agora, eu coloco aqui, ver todos. Em ver todos ali, eu escolho quais celebridades eu quero que leia esse texto. A grande maioria aqui, pessoal, das celebridades, são pagas. Nós temos aqui gratuitos o Lionel Messi e essa Merlina Adams. Então, eu coloco ali no Lionel Messi e ele vai ler esse texto para mim. Olha só que moral, hein? O Lionel Messi, o grande futebolista, lendo esse texto aí que eu criei. Escutem só a mensagem dele. Bacana, mais um aplicativo aí que usa inteligência artificial. Qual acha que a inteligência artificial vai dominar o mundo? Você acha também? Mais um aplicativo. Esse é um dos aplicativos, pessoal. Particularmente falando, eu já trouxe muitos aplicativos aqui para vocês. E o MacDroid, esse aplicativo que você está vendo aí na Play Store, é um dos aplicativos que eu mais gosto, porque é uma ferramenta indispensável para quem gosta de ficar fuçando do celular, assim como eu. Com esse aplicativo, você pode criar gatilhos para uma determinada ação dentro do teu smartphone. Explica melhor, Marcio, que eu não estou entendendo nada. Bom, por exemplo, o nível de bateria do meu smartphone, quando for descarregando e chegar em 20%, eu quero criar um comando para que o sistema do meu smartphone me avise que está em 20% para eu poder carregar o meu smartphone. Eu não quero carregar o meu smartphone quando acabar a bateria. Eu quero carregar quando seja com 20%. Então, eu vou criar uma ação, um gatilho para que isso aconteça, para que o sistema me lembre. E essa ação que eu acabei de falar para vocês mostrando aqui é apenas uma das ações que eu posso fazer aqui dentro desse aplicativo. Ele oferece inúmeras ações que eu posso usar aqui. Então, basta eu utilizar a minha criatividade para estar criando essas ações feitas por mim mesmo. Bacana esse aplicativo. Chegamos! A última aplicativa aqui desta semana, pessoal. Já aconteceu de aparecer algum aplicativo no teu smartphone do nada? Já aconteceu? E você tentar desinstalar esse aplicativo e você não conseguir? Ou até mesmo algum aplicativo que vem instalado de fábrica no teu smartphone e você precisa desinstalar aquele aplicativo? Pelo método padrão de desinstalar, você não consegue desinstalar aquele aplicativo? Você já não sabe mais o que faz para desinstalar aquele app? Brother, olha a luz no fim do túnel, que se chama um Stainer. Este aplicativo é disponível na Google Play Store. Aplicativo esse que pode desinstalar qualquer aplicativo do teu smartphone. E mais, pessoal, esse aplicativo, quando você utiliza ele para desinstalação de algum app, ele não deixa restos fragmentados do aplicativo. Porque, geralmente, quando você desinstala por padrão, sempre fica alguma coisinha lá do aplicativo no sistema do teu smartphone. Nunca é desinstalado por inteiro. E esse aplicativo aqui, ele faz o serviço por completo. É bem interessante. Pessoal, finalizando esse vídeo aqui, espero, é claro, que você que está do outro lado da telinha aí tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha para fortalecer o vídeo. Te espero no meu próximo vídeo. Amanhã, às 19 horas, aqui no canal PlayAndroid. Fique com Deus. Valeu!